Ô, Ana, não tá fácil fazer aqueles feats, né? Participações, né? Feats? Ah, tá. Não é feat, não. É feat de participação. Também que também não é fácil fazer feat. Participação em música, sabe? Sei. Não. Não tá, não, viu? Não. Sabe não, Didi? Eu sei o que é isso, não. É, porque deixa eu explicar. Conta pra mim. A funkeira, aquela Valesca Popozuda. Sei demais quem é. A senhora Valesca Popozuda, ela contou em um podcast que foi ignorada. Ignorada sumariamente pelo Zé Vaqueiro. O quê? Ele deu um, tipo, mega nela? Vaco. É, deixou no vaco. Cricricredo. Olá, Zé Vaqueiro, eu gosto do seu trabalho. Ela tentou subir no palco dele também, aí eles não deixaram? Será que foi isso? Foi isso? Ela tentou subir no palco? Não, ela tentou falar com ele por diversas vezes. Chamou lá no direct, nada. E ela fez um comentário num post, ou mandei uma mensagem aí no direct, me dá atenção. E ele também, Nen Tchum. Nossa, que coisa feia. E ela contou que é fã dele desde sempre. Se ele cantasse Atirei o Pau no Gato, ela ia achar bacana. E que o sonho dela é fazer um feat, como diz o Dan, um feat. Um feat, uma participação. Com o Zé Vaqueiro. Música. E não foi só ele que ignorou não, viu? Ela também tentou falar com o diretor, o Boninho. E também o Boninho não deu papo pra Valesca não, gente. Nossa. Mas a Boninho, ela deveria querer ir lá pro BBB, né? É verdade. Provavelmente. Mas essa moça, ela tá sendo mais ignorada que ligação de São Paulo, gente. Que dói, viu, Dan? É verdade. Dói, né? Eu sei que dói porque eu já cuido dessas tietes, sabe? De ficar ligando pro artista? Ligando, ligando, não. Mas sabe? De tentar tirar foto, tentar... Contão. Contão. De quem você era fã? Eu sou muito fã. De quem? Ah, eu estarei muito por essa oportunidade. Sabe a banda Nettville? Isso aí, né? Do Eduardo. Exatamente. Gente, hoje nós somos amigos. Gosto demais de meninos, inclusive. Tatuei aqui a data, o primeiro dia que eu conheci eles. Você tem uma tatuagem da banda Nettville? Eu tenho. É mesmo? Dia 6 de 8 de 2008. Primeiro dia que eu vi eles. Que isso, gente? Eu tô falando, eu sou muito tieta. E fui muito ignorada nessa vida. Então eu entendo o que é isso que eu tô passando. Ah, não. Então eu vou ligar pro Edu pra ele dar uma entrevista pra gente enquanto você estiver aqui. Que tchau. Vamos. Vamos. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Gente, que eu entrevista com eles pra Ana Paula poder perguntar tudo que ela queria perguntar e não perguntou. Dia 16, é aniversário dele, hein? É dia 16? Dia 16 agora. Vamos conversar com Edu. Vamos dar um jeito nisso. Boa, boa. É isso. Mas diferente de você que conseguiu ali ser amiga dos seus ídolos, a Valencia pelo jeito não conseguiu. Não conseguiu. E ela parece que tá meio chateada mesmo, né? A gente, você separou um trechinho desse podcast pra gente ver? Tem, tem sim. Tem ela falando. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero ver. Porque às vezes ela pode explicar melhor, né? Por quê? Por aí. Vai, Valencia. Eu falei, tá numa entrevista. Que o meu sonho, que assim, o Zé Vaqueiro. O meu sonho é gravar com ele. Eu sou muito fã dele. Adoro. E eu já mandei um direct pra ele. Aí já visualizou. Mas ninguém me respondeu. Eu não sei se foi ele que visualizou. Ou não sei se foi a equipe dele. Também c*** pra mim. Ô, Zé Vaqueiro. Hoje a gente vai lá no Twitter do Zé Vaqueiro. Vou lá pra ele responder a Valesca. Olha esse feat de milhões. Menina, imagina. Mas eu vou te falar. Porque eu, tipo assim, mesmo que se ele cantasse, eu tirei o pão do gato comigo e fizeram. Eu amava. Tá ótimo. Porque é muito fã dele. Pergunta minhas amigas. Eu vou fazer foto? Aí o fotógrafo que é amigo, enfim, não sei o que, que me conhece. Pertam assim, vamos botar o que na playlist? Aí eu, Zé Vaqueiro. Aí foi muito engraçado que falou, Zé Vaqueiro. Do nada. Aí eu falei, sim, é, Zé Vaqueiro. Tava gravando clipes de presentinho também. Ai, gente, tava fazendo umas fotos sensuais de uns vídeos. Vamos botar aqui a playlist. Eu, Zé Vaqueiro. É a playlist. Zé Vaqueiro. Olha só. Até eu atirei o pão no gato. Eu queria ver. Valesca fez a vaqueiro cantando, atirei o pão no gato do piseiro. Atirei o pão no gato, tô tomando o gato, tô tomando o gato, tô no morro. Eu, 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 eu. Ó, vai, ai. Ficou legal, né? A gente já se enroscou. Viu? Quem sabe? Quem espera alcança. É verdade. A Isabela não ficou famosa? Ela não queria ser famosa? Aí, tá vendo. Ela tem um milhão de seguidores? Não te enrola aí. Imagina, agora os famosos ficam ali mandando direct pra ela. A Isabela que não vê. Daqui a pouco ele te responde, Valesca. Quem sabe? É, a esperança é a última. Exato. E o Boninho também. Daqui a pouco ele te manda um big phone, fone fácil, alguma coisa assim. É, a esperança é a próxima.